Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito, muito bem. Comecei o dia com a espinha aqui, era um cravo, com afta na língua, minha língua tá até doendo. Coloquei uma roupinha, ó, pra me treinar. Eu treino aqui em casa mesmo. Coloquei um pré-pull no cabelo, meu cabelo tá até duro. E eu vou dar uma organizadinha hoje na casa e vou gravar pra vocês verem um pouquinho da minha rotina. Então vamos. Gente, sempre quando começa a semana eu encho todos. E hoje eu vou encher, eu ponho o meu anticoncepcional e ponho o meu que eu tô usando pro cabelo. Que é cabelo, unha e pele da Bio-Extrato. Ó, aqui tem limão e água. E agora eu vou tomar todo dia cedo. Eu tô tomando isso aqui. Embora eu esteja de jejum intermitente, eu tomo, porque pode tomar líquido, né? Então eu vou tomar a minha água com limão. Embora eu esteja de jejum intermitente, como eu já falei. Eu fico até a hora que der, gente. Normalmente eu fico até o Paulo chegar, que é umas 5 horas, assim, eu fico sem comer. Dei na hora que eu acordo. Então é isso. Vamos tomar a minha água. Vamos tomar a minha água. Gente, eu apresento pra vocês minha filha. Olha que linda. É a minha filhinha mais nova que nasceu. Essas aqui também, essa nasceu esses dias. Olha o tamanho que já tá. Minha outra filha babosa, que tá tentando sobreviver esse calor. Samambaia. E essa aqui eu não sei o nome. A Cris até mandou pra mim lá o nome, mas eu já esqueci. E essa daqui. Aí ficou a coisa mais linda. Minhas filhinhas. 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 Se inscreva no canal. 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 Gente, assim ficou meu bolo. Agora a gente vai fazer uma cobertura daqui a pouco. Vou deixar dar uma esfriadinha e vou pôr na geladeira. E vou fazer a cobertura. Amores, o bolo já tá pronto, o Paulo fez a cobertura porque eu tava dormindo e eu nem consegui filmar pra vocês. Mas eu acho que ele deixou um pouco mole, mas eu acho que ele deixou um pouco mole, por isso que caiu. Mas ficou assim. Tá bem grandinho. Parece que está uma delícia. Amores, vocês viram, vocês viram que eu gravei malhando pra vocês, não é o dia que eu gravei malhando pra vocês. Eu não gravei mais por questão que eu não fiz mais nada naquele dia. E hoje é outro dia. Vou mostrar. Olha o bolo. O maridão tá ali, ó. Sem blusa, né? Olha o bolo. Que delícia. Aí agora a gente tá aqui bem tranquilamente deitados. Vamos assistir alguma coisa, né amor? Daqui a pouco. E é isso, gente. O que tiver de interessante. A gente não tá fazendo nada de interessante. A gente tá nem saindo de casa pra não gastar mesmo. Porque, meu Deus do céu, a gente sai e gasta. E é isso. Eu não fiz hidratação hoje, só sequei. Meu cabelo, por tá chovendo, meu cabelo tá muito, muito, muito cheio de frizz. Então. Olá, amores. Hoje, já outro dia, coloquei essa blusinha, coloquei a saia que eu tava no vídeo anterior. Esse aqui tá marcando, né? Porque eu coloquei uma cinta aqui embaixo, gente, ó. Aí fica marcando na saia a cinta. Mas, então... Ai, desmanchei o nó da minha blusa. Mas é isso. Vou dar uma arrumada aqui, que tá um pouco bagunçado. E vou organizar. Duas horas depois... Eu arrumei aqui, de organizada. Você tem isso aqui pra organizar. Aqui tá limpo o chão. O mozão tá ali estudando. Eu arrumei aqui o quarto também. Aí aqui, eu passei pano, só que eu não filmei pra vocês. Aqui a lavanderia eu acabei de lavar. Tem as roupas estendidas aqui. E tá assim. O banheiro eu finalizei. Isso aqui vocês já sabem, né? Que é do... Do móvelzinho. A gente vai ter que trocar logo, logo. Tá finalizado. Tá a minha roupa ali pra me dar uma banha. E aqui a cozinha também. Tá limpa. Só tem aquela louça. Mas olha isso, gente. Tá até um alívio ver tudo isso aqui limpinho. Agora eu vou treinar. Com pré-poo no cabelo. As pontas estão até duras. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora é a noite. E agora que eu vou treinar, nem vou mostrar pra vocês. E é isso. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.